AudioJungle Salve galera, pessoal Pesquisando aí eu consegui descobrir mais um vírus que faz pesquisas aleatórias ao seu navegador Exemplo, você pesquisa uma coisa e ele coloca outra E descobri também que antivírus nenhum vai pegar esse vírus Porque ele vem através de uma extensão para o Google Chrome Eu vou mostrar aqui para você o que eu estou querendo dizer Eu vou pesquisar aqui exemplo, tutodons, vou dar um enter Veja, geralmente a primeira pesquisa já informa, está vendo? Não sei se você conseguiu notar a diferença Eu pesquisei o nome do meu canal tutodons no Google Mas antes dela aparece várias coisas, coisa de café, preço Eu vou colocar a imagem aqui, talvez vai ser bem mais claro para vocês Vamos lá imagem, Google imagens Vamos ver se aparece de cara, acho que vai aparecer, pronto Está vendo só o que ele faz? Isso aqui fica o tempo inteiro aparecendo Então antivírus nenhum vai conseguir pegar Porque esse vírus ele contaminou aplicativos, apps famosas aí do Google Play Store Extensões famosas, melhor dizendo Tipo, no meu caso, o que eu fiz para descobrir? Eu usei uma extensão para ela desabilitar todas as outras extensões do meu navegador Aí eu voltei, fiz a pesquisa e nada aconteceu A pesquisa deu correto Aí eu vim ativando um por um Até chegar no aplicativo que estava causando todo esse transtorno aí para mim A extensão é da Visor Uma extensão aí que serve para espelhar a tela do Android Eu vou desabilitar ela aqui E vou fazer novamente a pesquisa do meu canal Veja que agora nada aconteceu Tudo normal, tá? Tanto no canal aqui como no Google mesmo Na pesquisa, tá vendo? Tanto na imagem como na pesquisa Olha só, tudo ok Então pessoal, esse vírus está contaminando aí extensões famosas Porque essa extensão aqui tem milhões e milhões de downloads em todo o mundo Então se isso acontecer Você vai baixar essa extensão que eu te falei Ela vai desabilitar todas as outras extensões Eu vou deixar o link dela na descrição do vídeo E você vai ativando uma por uma e pesquisando aqui Por exemplo, coloca qualquer pesquisa aí Vai e vê o que habilitar as propagandas É o app de vírus que você tem aí Que é contaminado No meu caso, o Visor O que eu vou fazer? Obviamente eu vou remover ele do meu Google Chrome Feito isso, eu já posso pesquisar normal Que não vai acontecer mais propagandas aqui no meu navegador É isso aí pessoal, foi mais essa dica Mesmo se você gostou, deixa o like Caso queira, inscreva-se no canal Muito obrigado pela atenção de sempre E fui!